Jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games Usando o cupom RADISPLAY você ganha ainda mais 5% de desconto Links na descrição Fala aí pessoal, tudo bom com vocês? Rádios aqui que estamos com mais um vídeo E hoje, um vídeo aqui ao contrário do vídeo que você vai ter ontem, de listas Hoje eu vou falar aqui de jogos que são, por sinal, jogos muito bons, jogos excelentes Porém por algum raio de motivos que aconteceu com esses games Que eles não venderam quase nada, ninguém se interessou por jogar ou por comprar Alguns tem algumas explicações ali um pouco plausíveis Outros simplesmente a gente não entende o motivo E são jogos às vezes incríveis que ganharam prêmios, mas que não venderam nada Não sei porque isso acontece Então hoje nós iremos falar em questão desses games Jogos aí que são muito bons, só que por algum raio de motivos não venderam quase nada Lembrando, deixa seu like e se inscreve no canal Se você chegou agora aqui, dropou de paraquedas aqui Se inscreve, deixa o like rapidão, leva apenas alguns segundos Se você quiser comprar jogos baratos aí pra Steam Tem link aí na descrição pra vocês Então vambora falar desses games aqui Acredito que um dos jogos mais populares aí de RPG Talvez hoje em dia, porque na época ele não foi tão popular assim É o Mother E eu vou falar especificamente do Mother 2 Muito provavelmente vocês, talvez não todos aqui, conheçam o título Mother Mas talvez você conheça este nome Earthbound E foi com o nome que ele veio pra cá pro ocidente Porque ele era uma sequência do Mother, né E pra não causar aquela estranheza, muita gente nunca jogou o Mother 1 Talvez não compraria o 2 Então veio com o título de Earthbound pra cá E basicamente é um grupo de crianças Um RPG com uma história muito boa, muito envolvente É um marco dos RPGs desse game Que ela enfrenta uma força alienígena chamada Gigas E esse game, ele teve uma boa campanha promocional da Nintendo Pra chegar pra cá pro ocidente O jogo saiu 95 pra cá E gastou cerca de 2 milhões de dólares apenas em propaganda Porém, o game não vendeu nada do que havia sido planejado Ele vendeu bem pouco na real Vendendo apenas 140 mil cópias no ocidente Com um marketing de 2 milhões Então foi bem ruimzinho as vendas No Japão isso foi o dobro, visto que já era mais famoso e tal Mas parece que pra cá pro ocidente ele realmente não emplacou Principalmente pelo seu estilo gráfico Era mais cartunzão ali Mais voltado, um pouco mais Uma coisa mais infantil talvez Isso não atraiu tanto o público do ocidente Então acabou que não agradou Ainda falam que as propagandas que o Japão, né Nintendo fez pra cá Não era tão interessante assim pro público Foi meio que estranho Vocês já viram algumas propagandas japonesas Já tem umas bizarrices muito loucas E parece que também a campanha de marketing não foi das melhores Então acabou que o EarthBall de vender apenas 140 mil cópias E hoje é idolatrado, conhecido como um dos melhores ali Marco de jogos de RPG Bizarro Outro game aí do Nintendinho 64, caramba Que nostalgia Conker's Bad Fur Day Esse game aí Ele é desenvolvido pela Rare E ele é muito parecido com os títulos da Rare lançados desde então pro Nintendo 64 Só que ele tinha uma pegada diferente Embora com esses gráficos aí fofinhos Lembrando muito do Donkey Kong, né O foco era outro O foco era um público mais maduro E um jogo que é uma bela de uma zoeira Ele já apareceu até aqui nos vídeos do canal Tem um chefe bizarrésimo dele É esse cara aí bonito pra caramba E até hoje esse jogo é bem relembrado É conhecido por ser um dos melhores games Inclusive do Nintendo 64 Porém, na sua época ele não vendeu quase nada, cara Os gráficos desse jogo é lindíssimo A jogabilidade é boa Só que ele vendeu 55 mil cópias no mês de lançamento Só 55 mil cópias Isso é muito pouco Por uma empresa como a Rare Que pretendia lançar um jogo com mais vendas Foi bem creepy Aparentemente o real motivo disso Foi a Nintendo sempre focando em falar Que o jogo não é jogo pra criança É um jogo focado pro público mais velho Adulto Acabava que a Nintendo por medo ali Às vezes, sei lá Não colocava em divulgação o game Não colocava em revistas ali De jogos Ela tentava o máximo Em alguns casos Dar uma ocultada no jogo Pra ter essa temática mais adulta Talvez essa mente conservadora da Nintendo Que vem até os dias de hoje, né Possa ter atrapalhado E muito Conker Mas hoje ele é muito conhecido E sim, um dos melhores do 64 Na minha opinião De um jogaço que Tá aí que não vendeu nada, né Beyond Gun Nival É outro game aí de 2003, cara E que também não teve lá As suas vendas muito legais Um jogo de ação e aventura Que na história principal Do Beyond Gun Nival de 2003 Você segue o personagem Jade Que tá fazendo uma série de investigações E basicamente você quer saber Sobre uma conspiração alienígena no planeta O jogo, ele é bem interessante Se passa num futuro com os elementos modernos É bem legal E talvez quase ninguém conhecia Beyond Gun Nival A não ser esse novo Que foi anunciado aí Recentemente Inclusive Depois de muito tempo Porque era pretendido Pra Beyond Gun Nival Ser uma trilogia E ele é um jogo muito bom E poderia sim Levar uma trilogia Só que as suas vendas Capou isso E eles decidiram não fazer Só lançaram agora Que vai sair Esse novo Beyond Gun Nival Que pra mim Parece que vai ser Muito maneiro E tá tudo pra ser Muito bueno Vamos ver Mas graças a essa má venda Ele não saiu antes Tá saindo agora Foi anunciado em 2017 E vendeu apenas 300 mil cópias Durante todo o seu tempo Desde que foi lançado De 2003 Então São vendas muito baixas Tem muito jogo aí Marromeno Que vendeu isso em um dia Okami para alguns É aquele Nunca vi Nem começo Só ouço falar Lançado em 2006 E esse daqui É um dos casos bizarros Porque eu acho que Esse aqui pode ser considerado Até um dos melhores Talvez aqui dessa lista Ele é feito pelo Kamiya Que foi o mesmo diretor Do Resident Evil E Dave May Cry Então Já é um nome de peso Aí por trás desse game E Vocês já devem ter visto Esse personagem Pelo menos Em algum jogo da Capcom Mas esse personagem Muitos chamam de cachorrinho Os mais leigos Ele se passa Numa história Totalmente com fantasias Miscismo japonês E combina Muita coisa relacionada Aos próprios mitos Do Japão O próprio personagem Que a gente controla Ele é o Amaterasu Que é uma deusa Que veio Reencarnou nele Como Amaterasu E é bem interessante O que chama mais A sua atenção ali Tudo É a sua jogabilidade Que é muito boa E também Os seus gráficos Que tem um estilo artístico No mínimo Muito peculiar Porque ele é totalmente Parece que foi feito Aquela pintura Mesmo com aqueles Pincéis japoneses É muito bonita A arte desse game Cara Esse game tem tudo Para ser excelente Mas não vendeu Basicamente nada Sim Foi muito bizarro Ele foi muito bem Aclamado Pela crítica Principalmente Pela sua arte original E cara Em 3 anos de lançamento Esse game Conseguiu vender Apenas 300 mil cópias Que é Muito baixo Bem baixo mesmo Inclusive Alguns até falam Que ele relema Um pouco o Zelda Você vê o nível Do game Esse resultado Interessante De um jogo Tão bom Que inclusive Ganhou o jogo Do ano Vender tão mal Fez ele Inclusive Ter seu nome Dentro do Guinness Book Sim Ele tem uma categoria Para ir no Guinness Book Que é um jogo Muito bem sucedido Que ganhou prêmios Mas que vendeu Muito mal O melhor jogo Que menos vendeu É o Okami E ele está no Guinness Book Muito estranho E dizem Que o principal motivo Talvez Dessa má venda dele Foi porque Ele foi lançado Numa época De fim de geração Entre Playstation 2 E Playstation 3 E Xbox E o Xbox 360 E nessa época Estavam anunciando Os consoles novos Então pode ser Que ele foi encoberto Pela hype De consoles novos E acabaram esquecendo Do Okami Não sei Como tem esse efeito Mas parece que Isso acontece Com alguns jogos De geração E acaba prejudicando As vendas Que não é uma pena Mas é um jogão Aqui está um dos meus favoritos E eu vou falar para vocês Como esse jogo Ficou underground Antes da fama De seus sucessores Eu estou falando De Demon's Souls Demon's Souls Vendeu apenas 40 mil unidades Na semana ali Que foi lançado Números de vendas Extremamente baixos E para um exclusivo De fato Também é Mas depois Ele começou a vender Um pouquinho mais Ele chegou a 134 mil unidades No ano que ele foi vendido No Japão Então é um jogo Que é muito bom Mas ele se tornou underground Por muito tempo Ele acabou sendo mais conhecido Pelas pessoas falando dele Do que por marketing E etc E esse game Por muitos Eu até falei em outros vídeos Aqui do canal Que ele veio se tornar conhecido Por causa do Dark Souls Mesmo ele tendo vindo Antes do Dark Souls Ele deu origem A Dark Souls Dark Souls Se tornou tão popular Que aí o Demon's Souls Veio a ser conhecido Então ele era Bem realmente Desconhecido O game E aqui o fato O fato das vendas Não é porque ele foi Lançado em uma época Ruim Nem nada E sim porque Era uma produtora Pequena na época Com um diretor E um estúdio Não tão conhecido Ainda né E aí acabou Que o jogo Não fez tanto Barulho ali Mais no Japão Quando ele foi lançado Mas Depois ali Com a fama de Dark Souls Ele vendeu um pouco mais Mas ainda assim né Nas primeiras semanas No início Até hoje Demon's Souls Não é um jogo Que vendeu tanto Mas que deixou história E último Tá aqui um dos títulos Que eu mais gostei Na minha opinião De jogar no Xbox 360 Na época Que é um Slave Odyssey to the West Esse game saiu em 2010 E ele Foi uma falha de vendas E por isso que hoje Ele não teve Uma sequência Infelizmente Eu gostaria muito De ver uma sequência Desse game E pra quem não sabe Slave é baseado Na lenda da jornada pro Oeste A mesma lenda Que Dragon Ball É baseada Então você consegue Perceber algumas semelhanças Principalmente No personagem principal né Que lembra muito O Macap Que ele tem aquele bastão Dele que ele usa Para lutar os inimigos Porque o jogo é em hacking Em slash Com puzzles e etc Um jogo bem legal Que me divertiu bastante Passado num futuro Pós apocalíptico Mas que também Não teve tanta recepção E foi um título Que ficou bem desconhecido Ficou ao acaso Talvez Tinha um grupo de fãs Tipo eu Mas que não é grande Ele vendeu apenas 70 e poucas mil cópias Mais ou menos Na primeira semana Que é um feito Bem baixo Ainda mais Pela distribuidora dele Que era a Nango A Bandai né A Bandai não gostou Desse número de vendas Inclusive E foi por isso Que ela achou Que não vai merecer Uma sequência E provavelmente Não veremos Uma sequência Nem tão cedo Quem sabe Tipo o Bionigo Nível Daqui não sei Quão quilhões de anos Tem alguma coisa nova Por aí Mas Por enquanto Não teremos nada De enslaved E bem Essa aqui é a sua lista Deixe seu comentário Com a opinião Sobre esse vídeo Deixa seu like Se você chegou aqui Até o final do vídeo Muito obrigado Pelo ouvido de vocês É nóis Até o próximo vídeo E fui Tchau 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 Tchau